Passa a chamar o item de número 2, o processo 48.500.5897.2012.3. Prorrogação a partir de 26 de abril de 2013, das tarifas da cooperativa regional Taquari-Jucuí, certagem a energia, fixadas na resolução homologatória 1140 de 2011, mediante aplicação do rito provisório definido na resolução normativa 471 de 2011, no âmbito do seu processo de reajuste tarifário anual. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Bom, exemplo do que já aconteceu em outros casos, nós deveríamos hoje aprovar, no caso, o resultado da audiência pública da revisão tarifária dessa permissionária. Como não houve tempo hábil, então a SRE, pela nota técnica 130, está aí no item 4 do relatório, de forma que não tem como cumprir esse prazo, razão pela qual as tarifas devem ser prorrogadas. É o resumo do relatório. Procuradoria. Aqui é hipótese de aplicação da norma prevista na resolução 471 de 2011, de prorrogação das tarifas, de modo que a procuradoria entende que o processo está em condições de ser deliberado. Não precisa entrar em detalhes quanto à previsão de regulamento para isso, por isso que já fizemos isso em outros processos semelhantes, portanto vou direto para o dispositivo. Do exposto que conta do processo é listado, voto por prorrogar a partir de 26 de abril de 2013 as tarifas da acertagem fixadas no anexo 1, 2A e 5 da resolução homologatória 1140 de 2011, por definir os novos valores do quadro S, que é o serviço cobrado, com vigência também a partir de 26 de abril de 2013, desobrigar a acertagem do recolhimento de valores referentes à RGR e à CCC, e estabelecer os novos valores da cota de CDE e do PROINFA, aplicáveis à mesma permissionária. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo então que a diretoria decidiu pela prorrogação das tarifas, a partir de 26 de abril da certagem energia, e também definiu os novos valores do quadro S, que é o serviço cobrado, também desobrigar o recolhimento da RGR e CCC em função de suas extinções, e estabelecer os novos valores da cota anual da CDE e PROINFA. Próximo item.